Santa Rita com o Ítalo Imperador, agora o cantor vai lá, Bonitão, Santa Rita, lá no terreiro do forró, né? Não, é lá, é lá, o terreiro do forró em Patos, né? Lá em Santa Rita, vamos lá. Cadê tu, Bonitão? Vamos lá. Tá da notícia. Chama o Bonitão, tô de volta, tô de volta assim, amigos, agora já estou nos bastidores, já estou nos bastidores aqui nos camarim para conversar com ele, filho da terra, tá fazendo muito sucesso lá em Fortaleza, compondo, cantando, fazendo jogos e volta hoje aqui no dia de São João. Como é voltar até aí nesse dia de São João aqui, nesse São João arretado, Ítalo, boa noite. Boa noite, boa noite, Bonitão, boa noite a todo mundo que tá assistindo de casa pela TV Arapuã, TV da gente. É um prazer imenso, é uma felicidade enorme participar desse evento, que tem uma magnitude que tá abrangendo todo o Brasil, né? Santa Rita tá sendo levado para todos os lugares do mundo, através da televisão e da internet. E eu tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui cantando para o meu povo de volta, né? E mostrando um novo repertório, que agora é forró. Antes eu cantava bregadeira e agora é um forrózinho bem gostosinho para o povo dançar agarradinho e beijar na boca. Oi, então lembrando que vocês já têm muitos sucessos aí, muitas músicas compostas e sendo cantadas por grandes artistas. Essas músicas para o Parque também tem repertório hoje aqui? Sim, sim. Hoje a gente tá trazendo um repertório bem diversificado, né? Pra poder agradar todo o público. A gente tá com o repertório das músicas autorais, um forró também puxado para o nosso São João. E o forró que relembra, para beijar na boca, aqueles forrós das antigas, né? Cavaleiros do Forró, Limão Comel, Banda Líbanos, várias bandas que deixaram história, né? No meio do forró. E aí, lembrando, né, Hitor, que você está lá em Fortaleza, obviamente, porque lá tem sido, digamos assim, o celeiro, onde você quer apresentar suas músicas, muita chama lá em Fortaleza, mas não esquecer as origens, né? E é claro que esse tempo lá em Fortaleza, qual o aprendizado tem te dado, né? Quando tem esses dias longe da terra e nessa necessidade de poder propagar o trabalho ainda mais. Bonitão, eu sei de onde eu vim, sei onde eu tô e sei onde eu quero chegar. Eu estar em Fortaleza me mostrou isso, né? Me mostrou da onde eu saí, da onde eu estou e onde eu quero chegar. Antes eu não tinha nenhum camarim assim organizado. E hoje, graças à minha equipe, graças à Milênio Produções, a gente tá evoluindo cada dia mais. Em relação às músicas e composições, também tô evoluindo, conhecendo pessoas, né, fazendo aquele trabalho de network, né, e divulgando minhas músicas. E isso tá abrangindo mais e mais, não só no Nordeste, como todo o Brasil. Tá sendo uma experiência muito boa pra mim viver lá em Fortaleza, que é onde a gente trabalha todos os dias, né, incansavelmente, compondo, fazendo parcerias e aumentando mais e mais aí o trabalho do Ítalo Imperador. E pra gente concluir, como é que vai ser a pegada do Ítalo hoje? Dá uma palhinha pra gente, pra quem tá em casa, vem pra cá, porque daqui a pouquinho o menino da terra tá no palco. Como é que vai ser a pegada aí, Ítalo? Traz de volta o meu sorriso, ô neguinha, não faz isso comigo, vem me amar, vem me amar, vem com a Alapuã. Muito bem, daqui a pouquinho é ele, o fera, vai subir o Imperador, aqui é o palco do São João Arretado de Santa Rita. E a gente continua por aqui, acompanhando tudo pra você que está na programação da TV Arapuã. Com a imagem de Ramon Mota, que é Potter Rubens Júnior, pra TV Arapuã Band, melhor da gente, eu volto nos estúdios com você, Vinícius. Chama! Chama! Um abraço, Ítalo Imperador, sucesso, irmão, você vai crescer sim, que Deus permitir. E vamos ao intervalo, eu volto...